DJ Tomáximo já vai tocar, o carabal chegou pra detonar, vem avançar, vem sentir essa emoção Se prepara que ele chegou, vai pra cima o meio do alô, DJ Tomáximo sacode essa multidão Chega, amante de vigia! Vai DJ Tomáximo, solta o som, aê, toque esse bregão pra essa galera enlouquecer Agora é com você, fomem do alô, então prepara tudo que o carabal chegou Vai DJ Tomáximo, solta o som, aê, toque esse bregão pra essa galera enlouquecer Alô! Vai com você, fomem do alô, então prepara tudo que o carabal chegou Aí DJ Tomáximo, solta o som, solta o som, solta o som, solta o som, e vai soltando, e vai soltando Vai chegando, vai, eu chego Tomáximo e vigia! Ah! O que é o Dragão? 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 Já sou, já sou, já sou Máximo Venha meu amor, vamos dançar Pois o luxo ouço vai tocar Já sou, vou te levar Nas ondas do melhor, sou do Pará Venha meu amor, vem me abraçar Venha me beijar, me devorar O tec na prega vai rolar Hoje nada vai nos separar Máximo E aí, Baluído! Lembrando das épocas aí, papai! O amor, o amor, o amor, o amor Carabao DJ Tom Máximo Começou com uma troca de olhar Agora vem a mortadeira Vou te pedindo para a sua me beijar Agora que eu vou ver o seu Junto com o Léo Digital Aqui! Encontrei, encontrei O meu verdadeiro amor Você Alô, Roger, solta a pera drink! Amor, amor, por favor me telefone Nas aparelhagens anuncio o seu nome Amor, amor, por favor me telefone Nas aparelhagens anuncio o seu nome A festa vai começar Está na hora de dançar Qualidade digital O melhor som de castanha O tec nobrega vai tocar DJ Brasil vai agitar Energia e emoção Vem dançar com a arrebentão E vai dançando e vai Somos caqueados É desviado a onda Do tec nobrega! O carro som passou falando De uma aparelhagem Que está fazendo o maior sucesso na cidade O carro som passou dizendo Que essa aparelhagem Tem muita tecnologia E show de qualidade O carro som passou falando De uma aparelhagem Que está fazendo o maior sucesso na cidade O carro som passou dizendo Que essa aparelhagem Tem muita tecnologia E show de qualidade Um, dois, três E aí, mamão? Vambora, embora, mano Junta logo os teus panos E a baladeira O popopo já vai zafar Te passa logo o estrape Aquele passe-cloque Toma teu manco E vamos logo se mandar Vê se não esquece o paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha Que vai lá nos acolher O piquiá misturado com manguessoba Falou com uma gororoba Na viagem pra comer Do máximo A arara que eu tenho em casa Ela é muito tola Só fala em cantar Ela só fala em ser cantora A arara que eu tenho em casa Ela é muito tola Só fala em cantar Ela só fala em ser cantora E pegar a minha arara Não dá um trato legal E o amigo Renan, Joyce E o cabo Rande dos cachorros do aeroporto Aluleu, Jabá Iba de Golares Peguei a minha arara Pintei a arara de loura Arara, ficou lourinha Minha arara E aí, Valdo Minha arara Virou arara Se arara Virou loura Minha arara Se fogou Minha arara Que é sem cantora Peguei a minha arara Pintei a arara De loura Arara Ficou lourinha Minha arara Virou loura Se a loura Virou arara Se arara Virou loura Minha arara Se fogou Minha arara Que é sem cantora Uhul 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 Já tinha vindo aqui Vem conhecer o som que esse carro tem E aí, Dení, o seu acessão aí do Verão do Edginei Se amarrar Tá aqui com a gente Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Garatinha, meia, que te conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar Mostra dela Qualidade, você vai se amarrar O quê? Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som de GO! Vem curtir o som! Vem! Gatinha, vem pra cá Entra numa armita E vamos passear Vem curtir o som! Gatinha, vem pra cá Entra numa armita E vamos passear Esse som tem qualidade, ele é digital Ele é quem comanda toda a região Quando ele toca, ninguém fica parado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Esse som tem qualidade, ele é digital Ele é quem comanda toda a região Quando ele toca, ninguém fica parado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado E aí, comandante Cristiano! E aí, comandante Cristiano! E aí, amigo Clayson! E o Paleado! E aí, comandante Cristiano! E aí, comandante Cristiano! Sinta a energia pulsante Com o som único Do DJ Tom Máximo Prepare-se Para uma viagem musical Sem igual O time DJ Tom Máximo DJ Tom Massimo Massimo Tom Tom Bocha abração, Lerquina Visouro Lá da Vila Nova Já aqui com a gente Lá da Vila Nova Canal do Youtube DJ Tom Massimo DJ Tom Massimo Quando a noite cai No seu quarto a luz acende E você? E você se surpreende E amigo Rex da Ilha de Golares Focha abraço aqui do Tom Tom O furioso E aí César do Tigrinho Tá pagando hoje César Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser o dono desse corpo Vai ser o dono desse corpo E amigo Fortel Maxi Braga Samuel Braga E a galera de Fernandes Belo Quem não sabe Quem não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será Quem será Quem será Quem será Quem será Quem vai fazer esse pix agora O balde da cerveja Eu te amo Pura Carnilho Eu te amo Te quero Te adoro Viva o meu bem DJ Tom Massimo A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando o meu bem Que não vem DJ Tom Massimo Que não vem DJ Tom Massimo Durante esse tempo Pintou outro amor DJ Tom Massimo O sabor de meu bem Que não vem DJ Tom Massimo DJ Tom Traz mais uma cerveja E dois copos Para mim Para beber uma E vou beber fingindo Que Me guia e da mídia de Bragança Canal do quilômetro 28 Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar Eu tenho muito medo de chorar Carabal Carabal O Furioso das Recordações DJ Tom Um automatista na área DJ O passarinho Esse passarinho Eu sei o que ele traz E o nosso casal Pelo Amor Tadeira Tá na área Lá de Coreci Hoje rompendo fronteiras Obrigado pelo carinho Viu? Tamo junto sempre Como é que é Se ela não voltar? O tratou Bruninho Ferruge Da Prefeitura de Vigia O Pai Minha vida Não tinha sentido Alguém para se viver De repente Surgiu em Alguém De você Pra me convencer O Furioso Carabal Que tudo é Para quem ama Tanto faz Estar perto Ou distante Mas eu posso Pai 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 Barraca Cajueira De colares Anjo bom Que apareceu Na minha vida Anjo bom Que me mostrou Uma saída Anjo bom Que apareceu Na minha vida E aí meu anjo Anjo bom Que me mostrou Uma saída De acabar De acabar De ver Minha saída Anjo bom Vai fingar Para sempre No meu coração De acabar De ver Com a minha saída Anjo bom Que vai fingar Para sempre No meu coração Toca mais uma Quando eu partir Não quero ver Você chorar Carabal O nosso amor Que é tão grande Nada vai mudar Tom 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 Levo você No meu pensamento Eu desejo De logo A influenciadora Como lembrança Me deu um sonho Leila Maromba Isso aqui com a gente Bocha abraço Guarde em seu peito Os nossos momentos De felicidade O amor é forte Vence barreiras Supera a saudade Nem vejo a hora De estar novamente De regresso Aos braços seus Voltarei Para sempre Jamais direi Adeus Meu olhar distante Sou passar Errante Sigo a te Buscar Numa rácia Louca Te beijar Tua boca Outra vez Te amar Eu tentei Irmão Atirando Ovo assado Me acostumar Viver sem você No gração Da melhor Lá dos salgados São Caetano Lão de vela O som do carnaval E a galera pode esperar Me enganar Dia nove de setembro É o sírio Segunda-feira Do sírio Diamante Lá no bar tropical Mais uma do ovo assado Me enganar Se rosca em meus braços Me mata de amor Tem mulher que deixa o homem meio perturbado da cabeça, não é? Fala pro Tom Acho que estou ficando louco Meu bem de pensar Tão somente em você Vandinho, o gato louco E a primeiríssima dama E o meu sofrimento Não vai durar pouco Xesca e Enisa Se eu não conseguir De uma vez Te esquecer Acho que estou Ficando louco Meu bem de pensar Tão somente em você DJ Tom Máximo Meu sofrimento Não vai durar pouco Gires de Malena Da casa Alternativa Do açougue Fricarne Te esquecer Alô, Matheus Pois a gente faz Tanta coisa Na vida Que o tempo passa Só cê dá valor em alguém Quando a gente pede, querida Ai, eu pude perceber Os erros que eu fiz na vida Só cê dá valor em alguém Quando a gente pede, querida Amor que vai E a saudade que vem Quando conheci você Logo me apaixonei Felipe do Balatão do celular Direto de Belém Aqui Não demore tanto Carabao Sempre sozinho Vou chorar Cadê o casal, tiktok Pra dançar na maromba E tudo, enfim Foi felicidade O tempo foi passando E a gente Cada vez Cada vez Vai se amando Eu aprendi Ser só de você Não demore Tanto Sempre sozinho Vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo Eu sei E o amigo Loro Bazuca A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Eu vou esperar Alô Não falta o tempo Que passar E o amigo de Nelson O Edilson O Edilson da Carreta Batidão Estruda de Vigia Todo o amor que eu tinha Na vida eu te dei Carabao E até meu modo de vida Eu modifiquei E eu E recebi de você Um adeus No cristão Carabao Carabao E vi sumir aos pouquinhos Do meu maior sonho Mas acontece que um outro Alguém eu achei O Gili tá só no bacana Que me respeite E me ama Como eu sempre quis E posso até lhe dizer Que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus Meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus Meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus Meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus Meu antigo amor Eu consegui te esquecer Yeah, yeah, yeah Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai E a galera do macho da mãe Tá aqui do Carabao Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Lá vai o casal Tiktok agora Quando estou perto de ti Minha vontade é de tomar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Canal no Youtube DJ Tom Máximo Hoje está fazendo ano E a gente se conheceu E hoje? Hoje eu estou relembrando Tudo que aconteceu Eu não consigo esquecer Você, meu bem Te amo mais que tudo Desse mundo Quando estou perto de você Me sinto bem Esqueço de tudo Num segundo Por isso eu te peço Querida Venha pra ficar JP, o homem que é na área Tu é grande E nunca dá pra explicar Eu não consigo esquecer Você, meu bem Te amo mais que tudo Desse mundo Quando estou perto de você Me sinto bem Esqueço de tudo Num segundo Sonho com você Um dia perto de mim Carabal Quando se ama alguém Não é bem fácil Controlar Lugani Como é que é? Mil e uma Noite Termina A vez A se amar Dentro do meu quarto Dentro do meu quarto Na minha cama Fica o sol Pensamentos vão e voltam E me fazem sofrer Quando durmo com você Quando durmo com você A me dizer Ele vai gritar Que vai embora Para nunca mais aparecer Eu grito Grita! Não Não! 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 Não seston! Não, 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 não se passa Não, não, não Porque sem avisar sumiu de mim Me deixando tão sofrido assim Posso fazer pra ter você Show de colares Aqui Eu sempre acreditei nesta paixão Não quero nem pensar em ilusão Eu acredito muito, é no meu coração Nem que o mundo tenha que saber O quanto eu amo você Nem que o mundo tenha que falar Mas vou te encontrar Nem que o mundo tenha que saber O quanto eu amo você E aí, Isa! Nem que o mundo tenha que falar Mas vou te encontrar DJ Tom Máximo E aí, meu amor? Meu amor, você chegou Já tô lutando pra lá te paginar Meu amor, pode entrar Pode citar, pois vamos já conversar Bote um brilho e meu bem no seu corpo Hoje o que pinta e rolar eu tomo Na minha novela você é a atriz principal Na minha novela você é a atriz principal DJ Romulo DJ Romulo, live som Moraes aqui com a gente do Carabao Alô, Jorge! Carabao Carabao Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ela teve o meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Mas ficou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje, porém, tudo sem nada O furioso do Marajó O furioso do Marajó Eu acho que essa gatilha tá afim de te aplicar E aí, meu amor? Meu amor É dia para nós O sol está nascendo E o vento está soprando Carabao Os sinais da Almirante Barroso Estão abertos para nós Meu amor Vamos nos encontrar Pra lá de troncamento Nenhuma passarela da BR-316 E o pretinho? O cara onde a gente se encontrou A primeira vez Hoje ele tá soltinho Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera! Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita E a família universal de Santo Isabel Aqui Quero ver Quero ver Quero ver cantar Quero ver cantar pra mim Quero ver sorrir Quero ver sorrir assim Quero ver cantar Quero ver cantar pra mim Quero ver sorrir Quero ver sorrir assim Sua felicidade me deixou tão feliz Esse querer tão puro, tudo que eu sempre quis Quis pra mim e pra você, o nosso jeito de viver Quis pra mim e pra você, o nosso jeito de viver DJ Tom, você curte, você dança É pra dançar o prego do Carabao Eu me tranquei no quarto, fui barrado quando ia me encontrar com você Eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você Carabao! Eu me tranquei no quarto, fui barrado quando ia me encontrar com você Eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você E eu liguei! Tentei lidar, o telefone ocupado Tentei falar, não consegui dar o recado Vamos lá, filho! Pau na máquina! Corrói! Vamos lá, filho! Pau na máquina! É Pau na máquina e vigia! É o Carabao! Meu amor, não me deixe por favor Vem viver o nosso sonho, nosso sonho de amor Sem você, eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar Meu amor, não me deixe por favor Vem viver o nosso sonho, nosso sonho de amor Sem você, eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar Eu te amo muito, mas tenho que partir Você só me fez sofrer, só quis me iludir Não aguento mais tanta solidão Você só machucou e congelou meu coração Daqui a pouco ele tem o André Máximo pra comandar o som do Carabao Carabao Corrói! Sei que te feri, que fiz você sofrer Mas peço teu perdão se você não sei viver Se teu corpo quente pra me aquecer Eu sei que vou morrer, eu sei que vou morrer Lembra dos momentos de felicidade Quando o nosso amor incediava a cidade E essa chama não se apagou Vamos tentar juntos acender o nosso amor Meu amor, não me deixe por favor Vem viver o nosso sonho, nosso sonho de amor Sem você, eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar Meu amor, não me deixe por favor Vem viver o nosso sonho, nosso sonho de amor Sem você, eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar Eu te amo muito, mas tenho que partir Você só me fez sofrer, só quis me iludir Não aguento mais, quanto a solidão Você só machucou, gelou meu coração Sinto-se a vida Sou o teu deserto do Sahara, o da risca Minha areia quente no teu corpo te excita Sou tua da risca, quero te amar Meu amigo Edson Pescado, um abraço aqui do Tom Sou o teu deserto do Sahara, meu califa Minha areia quente no teu corpo te excita Sou tua da risca, quero te amar Sou tua da risca, quero te amar pra valer Na tenda dos sonhos, só quero dançar pra você A dança do ventre pra dar mais prazer Paixão Tenho uma pirâmide, quero te dar Todo o meu carinho, só pra te provar Sou toda a risca e quero te amar Meu califa Eu te amo Eu te quero Com todo o calor Meu califa Eu te chamo E meu sono Com todo o amor Hamburgueria Vamos em burguer É melhor Canal no Youtube DJ Tom Massimo Carabao Na tenda dos sonhos, só quero dançar pra você A dança do ventre pra dar mais prazer Paixão Paixão Tenho uma pirâmide, quero te dar Todo o meu carinho, só pra te provar Sou tua da risca e quero te amar Meu califa Eu te amo Eu te quero Com todo o calor Meu califa Eu te chamo Em meu sono Com todo o amor Meu califa Eu te amo A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará DJ André Máximo chega ao meu filho pra comandar Toca DJ André Máximo O domínio do Carabao é todo seu E a gente chega desse jeito aqui em Vigia DJ André Máximo DJ André, esse é o Máximo Já estou na hora, papai Chega a noite, meu bem de você está Vem logo Carabao Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar Não quero mais chorar Cansei de te esperar Sozinha triste nesta solidão Não posso suportar Com você eu quero estar Isso é perdido do meu coração Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Não vou encontrar Azão pra que eu possa te esquecer Carabao O furioso do Marajó É o Carabao Aqui em Vigia Fazendo a festa Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Carabao Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras Deixa eu mandar um abraço Que é o Lobo, o Delive Beijo pra ti E a sua esposa Tá aqui curtindo Carabao Carabao E aí, hein? Pois eu sofro tanto E sinto tanto tua falta Não vou suportar Meu parceiro Fabinho Ele é Carabao Quero, quero sim Tá aqui com a gente Bate forte essa saudade Bate forte Não deixa eu esquecer você E a senhora Isa Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura E os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Pois eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti Do superior Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero se envolver Vamos nessa BJ André Mar Vamos na Amazônia Os Micronis e os BPMs Me toca só na batida Deixa comigo papai Pra minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Carabao Não quero outro alguém Eu só quero você Meu amor E a Luana já fala Que a sua comitiva Já já tá indo embora Hein O Roi Não sei ser loucura Só sei que estou mal Agora não tenho ninguém Casal Pebra Negra Está aqui com a gente Pior do que viva esse ar Baby vem me a mim Lembro do seu sorriso Vamos lá filho Paula Magna Carabao 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 Uma lua, sei lá, isso é coisa de cinema Uma beca invocada, muita gente no chapéu Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy, alô, galera de trião Quem gosta de rodeio, bate-bote com o Romano DJ Beto Meu parceiro, o Paulo Ito e a japonesinha tá aqui com a gente e ele falou Toca, toca, toca! É da viradilha e a família da bolo Dá-lhe cara a mão! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem mais pro tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Carabao! Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero Resposta Desfaz o vento O que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus Meu parceiro Adriano está aqui com a gente Vem curtir o Carabao Tamo junto, vamos! Tão seus Que esperem que os Acerte em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho E ative o sininho DJ Josué Mais um dia virado Mais um dia amanhecido Eu larguei o amor Eu tô pique bandido Várias decepções Meu cupido só errou Eu só quero rock O rock agora é meu amor O Jazz F Revolution Que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Jazz F Revolution Que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar Eu quero endoizar Não quero mais amar Eu quero endoizar Agora é pega e não se apega Do amor eu desisti Só quero curtir pra mim Um rock não tem fim Agora é pega e não se apega Do amor eu desisti Só quero curtir pra mim Um rock não tem fim Não quero mais amar Eu quero endoizar Não quero mais amar Eu quero endoizar DJ Josué Mais um dia virado Mais um dia amanhecido Eu larguei o amor Eu tô pique bandido Várias decepções Meu cupido só errou Eu só quero rock O rock agora é meu amor O Jazz F Revolution Que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Jazz F Revolution Que vai tocar É o canal das Quero endoizar Não quero mais amar Eu quero endoizar Agora é pega e não se apega Do amor eu desisti Só quero curtir pra mim Um rock não tem fim Agora é pega e não se apega Do amor eu desisti Só quero curtir pra mim Um rock não tem fim Não quero mais amar Eu quero endoizar Não quero mais amar Eu quero endoizar Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar Afim de farriar Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de faria Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de faria Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de faria Afim de endoitar, afim de fariar Eu tô no canal, da da parelhagem Afim de endoitar, afim de fariar Convoca as periquita Eu tô no canal, da da parelhagem Afim de endoitar, afim de fariar Afim de endoitar, afim de fariar Eu tô no canal, da da parelhagem Afim de endoitar, afim de fariar Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal, da da parelhagem Afim de endoitar, afim de fariar Afim de endoitar, afim de fariar Convoca as periquita Eu tô no canal, da da parelhagem Afim de endoitar, afim de fariar Afim de endoitar, afim de fariar Eu tô no canal, da da parelhagem Afim de endoitar, afim de fariar Afim de endoitar, afim de fariar